Posicione o cursor guias, pressione o botão direito do mouse e mostrar guias ferramentas 3D. No guias ferramentas 3D painéis corte ativo e o comando geometria plana. Na caixa de diálogo faça as alterações necessárias ativar opção criar. No campo de desenho mover o cursor pressione o botão esquerdo do mouse. Na linha de comando, digite um número e pressione a tecla ENTER no teclado. Na linha de comando, digite um número e pressione a tecla ENTER no teclado. No campo de desenho mover o cursor pressione o botão esquerdo do mouse. Alterar vista para sudoeste isométrico. No guias ferramentas 3D painéis corte ativo e o comando geometria plana. Repita o procedimento de criação. O movimento é um número e pressione o botão esquerdo do mouse. Entrope omee corte ativo e a tests bonita. Obrigado.